Sustentabilidade, biodiversidade, recursos naturais, o que são essas palavras se não estivermos à altura delas? Este não é um espaço para demagogia, simplesmente porque não há mais tempo para isso. Não dá mais tempo para empurrar com a barriga o que já devíamos ter dito e feito há tanto tempo. Estamos no olho do furacão das mudanças climáticas. E é aqui que estamos hoje semeando o futuro. E já que é só numa partezinha dele que estaremos, então pensemos bem. Nossa moeda mais preciosa só é preciosa porque é de todos, que são os recursos naturais. Acontece que estamos pegando eles emprestados das gerações futuras. E de um jeito que lá no íntimo sabemos que jamais poderemos pagar, porque estamos no vermelho. Este é um alerta, não meu, mas de muita gente. É dirigido a todos, que sem saber ou sem querer saber, tem uma grande dificuldade com a palavra progresso. Porque quando a sua palavra é dita sem pensar, vejam o que acontece. Horizontes privatizados, solos compactados, recursos naturais esgotados, biodiversidade exaurida, paisagens desfiguradas, poluição hídrica, térmica, aérea. Por isso, peço a vocês, que usam muito a palavra progresso, que procurem pronunciá-la com algum adjetivo que seja capaz de botar um limite nela. Porque estamos, sim, no vermelho. Existe uma medida chamada pegada ecológica. Ela mede como uma comunidade humana está usando os recursos naturais. Como todos sabemos, ou deveríamos saber, estamos vivendo num sistema finito. Sim, a terra é finita. Se consumirmos durante um ano mais do que deveríamos ter consumido, começamos a pegar emprestado dos anos seguintes. Só que esses recursos deviam estar na poupança. Por exemplo, em agosto deste ano, a humanidade já terá consumido o que deveria ter consumido o ano todo. Essa é uma dívida que vem aumentando há muito tempo e a natureza é uma credora impiedosa. Tem um exemplo bem aqui, na nossa cara, de como o progresso pode ser um fracasso. É a água. Se somos um sucesso, por que os nossos resíduos deixam as águas sujas? Somos uma sociedade disfuncional com excesso de peso. Consumimos do mundo muito mais do que precisamos e mal sabemos o que fazer com os nossos excrementos. Por isso, já que somos feitos basicamente de palavras e de exemplos, faço votos que tudo que seja dito daqui pra frente, antes de passar pela língua, passe pelo filtro do coração. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?